Eu sou Jaqueline Matos, cirurgiã dentista e especialista em harmonização orofacial. Hoje nós vamos falar sobre os fios de PDO como bioestimuladores de colágeno. Os fios de PDO liso, que é a polidioxanona, são bioestimuladores reabsorvíveis que aumentam a firmeza da pele e a sua viscoelasticidade. Esse fio é absorvido em seis meses e forma colágeno na pele. Esse colágeno formado dura em média um ano e meio aproximadamente, dependendo da genética e dos hábitos de vida e metabolismo do paciente. Os fios lisos são indicados para regiões nobres da face, como essas regiões em volta dos olhos, porque aqui a gente tem uma pele muito fina, a região em volta da boca, para evitar o código de barra, que são aquelas cunguinhas em volta dos lábios. Também a gente pode depositar nessa região de bigode chinês, de marionete e nessa ruga do bravo aqui, que é uma região chamada glabela, que é uma região muito nobre na harmonização facial. Tchau! 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 Tchau!